Os congressos começaram na manhã desta segunda-feira, às sete e meia da manhã. O primeiro congresso de assistência social e o segundo congresso de saúde acontecem no CIEG Eli José e vão até o dia 17 de outubro. Para dar mais informações sobre os eventos, eu converso com Solange Florio, que é da organização Solange, o que será debatido no congresso de saúde. Este ano o congresso de saúde vai debater a política nacional de humanização, que é uma política do sistema único de saúde. No primeiro dia do congresso, onde serão tratados os temas comunicação e saúde e um outro tema importante também é saúde do trabalhador, o direito à saúde do trabalhador para os profissionais que trabalham no setor de saúde. No segundo dia serão debatidos os temas a respeito da vigilância sanitária, epidemiológica e a vigilância ambiental. E no terceiro dia serão discutidos os temas ligados à regulação do sistema de saúde. E no período da tarde, o pessoal do direito, da advocacia do Unifeg, vai assumir a responsabilidade de falar sobre judicialização e saúde. E também vai haver uma oficina, em que serão tratados assuntos locais, onde serão feitas algumas propostas, para que no próximo ano a gente consiga implantar, e dentro de um processo participativo. E qual que é o objetivo do congresso da saúde da AMOG? Esse é o segundo congresso, a experiência do ano passado nos trouxe as informações de que a gente continuasse fazendo esse tipo de evento, que o objetivo maior é discutir as políticas, tanto nacionais quanto as estaduais, e os locais de saúde, fazendo um contraponto. A Universidade Unifeg, ela entra como contraponto, o aspecto teórico do que está sendo posto em teoria, e a gente discute com os profissionais que trabalham de fato na saúde. E qual que é a expectativa de público do congresso? Em torno de 200 pessoas. Obrigada pelas informações, Solange. E além da Solange, eu converso também com a Desirê Biazoli, que é organizadora do Congresso de Assistência Social. Desirê, qual que é o tema do Congresso de Assistência Social? É o primeiro que acontece aqui em Guaxupé. Da região da AMOG, o primeiro congresso, o tema é desafios da política de assistência social em municípios de pequeno porte. Você falou o último tema, a defesa da criança e do adolescente. Qual que é a importância de debater esse tema na atualidade? Criança e adolescente é prioridade. É política pública direcionada a um ciclo de vida, que a gente entende assim, não fala em segmento, fala em ciclo de vida, como prioridade. E a gente tem hoje, no desenho da política de assistência social, a gente tem alguns serviços de proteção básica e alguns serviços de proteção especial, que é quando a criança e o adolescente já têm os vínculos rompidos. A discussão dessa rede, ela perpassa muito para o fortalecimento dos conselhos de direito da criança e do adolescente e dos conselhos tutelares, que são os espaços mesmo de pensar essa política, de entender como é que está o desenho e para onde é, qual é a diretriz que tem que ser traçada. Obrigada pelas informações, Desirê. E o Congresso de Saúde e o Congresso de Assistência Social acontece no SEG, Elias José, que fica a rua Nova Resende, número 180, no Parque dos Municípios 1. As inscrições custam entre R$ 50,00 e R$ 90,00. Mais informações no Unifeg e também na Amog. Ana Carolina Negrão, para o Jornal TV Sul.